Vem em nós, Maria de Deus, Senhora da Paz E vem orando por nós, a Mãe de Jesus Seus filhos se erguem para proclamar a bem-aventurada Ela se levanta antes da aurora para dar o alimento a cada um Oremos Alimentados com o corpo e sangue de vosso filho Nós vos suplicamos, ó Deus, dai ao vosso povo Subuliar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Irmanar-se nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino Por Cristo nosso Senhor, amém